Você já se perguntou quais são os produtos que mais vendem na Amazon Brasil? O que os consumidores mais procuram por lá? Se você está em busca de insights valiosos sobre quais os produtos têm demanda e onde você pode apostar as suas fichas, você está no lugar certo. Eu sou a Ana Clara Magalhães, especialista em Marketing, e hoje a gente vai desvendar os produtos que fazem mais sucesso em vendas na Amazon Brasil. Mas antes eu tenho algo especialmente valioso para contar para você. No dia 5 de dezembro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, o e-commerce na prática vai fazer a última aula ao vivo do ano. E ela é gratuita. Ela vai ser ministrada pelo Bruno de Oliveira e ele vai te ensinar como faturar mais de R$ 20 mil por mês com o Marketplaces. Confere aí o recado que o Bruno deixou com mais detalhes. Olha só, vou te interromper por alguns segundos e prometo que você é rápido. Aqui é o Bruno do e-commerce na prática e eu quero te fazer um convite. Você que está procurando conhecimento sobre Mercado Livre, Shopee, Amazon, Marketplaces, no geral, vai ter uma super aula de como você pode construir um negócio e vender mais de R$ 20 mil por mês nos Marketplaces, dia 5 de dezembro. Procure o link aqui próximo desse vídeo, acessa a página, se inscreve, vai ser gratuito. Eu te vejo lá. Valeu pelo recado, Bruno. Tenho certeza que o vídeo de hoje já vai te ajudar também a ter o melhor desempenho dentro dos Marketplaces, em especial a Amazon. E eu digo isso porque você entender as tendências de venda na Amazon te permite ter algumas vantagens. Por exemplo, você consegue identificar oportunidades lucrativas antes da concorrência. Então, ali você vai saber quais os produtos estão em alta para te permitir focar em áreas onde tem o maior potencial de crescimento naquele momento. O segundo ponto é que compreender essas tendências de venda vai te ajudar na gestão de estoque. Com isso, você vai evitar ter excesso de estoque em um produto com menos demanda e, ao mesmo tempo, garantir que os produtos mais quentes estejam sempre disponíveis aí para os seus clientes. A terceira vantagem, quando você entende aí o que está em alta demanda, é permitir que você estabeleça preços competitivos. Isso não só atrai clientes, mas também maximiza os seus lucros, porque você está oferecendo aí produtos que estão em sintonia com a expectativa do mercado naquele momento. A quarta vantagem é você conseguir alinhar o seu inventário com as tendências de venda, o que vai te ajudar na construção de uma marca relevante. Os consumidores estão constantemente em busca de algo que está em alta no mercado. E fornecer esses produtos aumenta a visibilidade da sua empresa e também a confiança que as pessoas têm na sua loja, de que você tenha os melhores produtos e está sempre aí atento ao que está acontecendo. A quinta vantagem de você entender essas tendências de venda é que você consegue se adaptar de forma mais rápida às mudanças, mantendo-se sempre à frente da concorrência e também se mantendo condizente com o mercado. Dito isso, eu vou te mostrar quais são os produtos mais vendidos na Amazon hoje e também como você faz para descobrir isso a qualquer momento, tá? Te guiando aí na sua empresa. Vem comigo. Eu já estou aqui com o site da Amazon aberto, amazon.com.br e é muito fácil você descobrir quais são os produtos que estão em alta ali, que as pessoas estão mais buscando e que estão entre os produtos mais vendidos. É só você clicar nessa parte que tem todos e logo aqui em cima já vai aparecer, tem mais vendidos, novidades na Amazon, produtos em alta. E você pode entrar em todos esses e entender o que está acontecendo por ali. No caso, a gente vai clicar aqui em mais vendidos, mas você também pode depois, em outro momento, pesquisar por produtos em alta, que são coisas que não necessariamente estão entre os mais vendidos, mas estão crescendo porque as pessoas estão começando a buscar mais sobre. Então, naquele momento, está tendo aquele pico de vendas, né? Mas vamos aqui para os mais vendidos da Amazon. A gente tem aqui essa página. Em primeiro lugar, já tem aqui os mais vendidos de casa, né? Que é uma área específica. Então, tem a lâmpada LED inteligente. Inclusive, é muito boa. Eu tenho uma. Tem balde, bloqueador de odores e outra lâmpada aqui. E você pode ir navegando nesse espaço para ver quais são os outros produtos que costumam ter, que estão aí, né? Entre os mais vendidos. da Amazon. Se você clicar em ver mais, você vai ser direcionada para uma página completa desse departamento específico de casa, onde depois tem os subdepartamentos, né? No caso, que seriam subnichos, como área de ventilação, banho, cama e mesa, cozinha, decoração para casa, enfim. Tem todos aqui do lado e você pode ir navegando para entender o que está em destaque em cada uma dessas subcategorias. Vou clicar aqui em casa, mesa e banho só para vocês entenderem do que eu estou falando. Já aparece aqui para mim. mais vendidos em casa, mesa e banho. Tem o jogo de lençóis, 400 fios, travesseiro de plumas. Tem todos eles aqui. E como eu sempre indico para vocês aqui no canal, o interessante é, além de você ver o produto mais vendido, você entrar... Ok, esse aqui tem... Gente, tem 2.609 avaliações de clientes. Vocês têm noção disso? Isso é só dos clientes que avaliaram, né? Não é nem o volume de vendas. Então, realmente, vendeu muito. Sabia que eu estou olhando? Eu acho até que eu tenho esse produto. Eu sou viciada em compra na internet. O que eu acho legal é de vocês analisarem como é que está esse anúncio. Então, como que ele está escrito? Que tipo de informações ele traz por aqui? Quais são os comentários das pessoas a respeito desse produto? E também a descrição do produto, né? A gente fala muito sobre isso dentro da nossa metodologia do e-commerce na prática, que você encontra no e-commerce do zero, mercado livre do zero, enfim, em vários lugares. Sobre você também apostar em uma boa descrição, onde a pessoa consiga ali tirar todas as dúvidas e entender mais sobre esse produto. Além das informações básicas, né? Que são as técnicas. E aqui, depois, tem todos os comentários que você pode ver e até entender como melhorar, de repente, atendimento. Muitas vezes a gente entra em comentário e as pessoas estão reclamando que foi um atendimento ruim, foi demorado, ou então a entrega demorou. E aí é legal da gente acompanhar para tentar fazer melhor no nosso negócio. Esse aqui é só um exemplo, gente. Mas você pode ver de qualquer departamento, tá? Então, ah, eu vendo itens para cozinha, eu vendo itens de pet shop, papelaria. Só vocês entrarem aqui, buscarem, que vocês vão encontrar rapidamente quais são os produtos que estão entre os mais vendidos na Amazon Brasil, aí, na sua categoria de produto e também na subcategoria. Mas é importante você entender que conhecer só os produtos mais vendidos aí na Amazon é apenas um ponto de partida, tá? Embora seja valioso você conhecer esses produtos em alta, esses sucessos ali dentro da plataforma, tem um oceano de oportunidades lucrativas que podem passar despercebidas se você se concentrar só nesses líderes de venda. É o que a gente, na nossa escola, em todos os cursos para quem está começando, desde ali do e-commerce do zero até mercado livre do zero, shopping do zero, enfim, em todos eles, a gente fala sobre esse tema, ensina sobre esse tema, né? Então, eu já te deixo aqui algumas dicas finais até com base em muito do que você vê dentro da plataforma. A primeira delas é que, muitas vezes, os produtos de nichos específicos podem não alcançar as altas posições dali dos produtos mais vendidos, mas eles podem, sim, representar oportunidades incríveis de venda. Então, explora aí esses nichos de mercado que você tenha maior conhecimento, maior paixão, porque, às vezes, é lá que você consegue encontrar clientes que estão ávidos por um produto extremamente específico. A segunda dica é tenha atenção aos produtos que estão em ascensão, mesmo que eles ainda não tenham alcançado níveis de venda dos líderes de mercado. Esses podem ser os produtos que vão se tornar os próximos sucessos na internet, oferecendo uma oportunidade de você entrar nesse mercado antes da concorrência. A terceira dica é que, às vezes, a chave para as suas vendas está na inovação e na originalidade. Então, produtos únicos e criativos podem conquistar um nicho específico de clientes que está disposto a pagar por esse algo único, né? Isso é bem legal, por exemplo, quando você aposta em artesanato. Então, você deixar claro que as pessoas só encontram aquilo na sua loja pode acabar aumentando o valor percebido que as pessoas têm do produto e também o seu faturamento final. A quarta dica é estejam atentos às sazonalidades e às tendências emergentes. Alguns produtos podem ter picos de venda em determinadas épocas do ano ou em resposta a eventos específicos como algum produto que ficou viralizado no TikTok que é algo que a gente está vendo muito por aí. Então, aproveitem essas oportunidades sazonais para também impulsionar as suas vendas. E não necessariamente você precisa ter esses produtos em estoque. Você pode apostar, por exemplo, em dropshipping, já que é algo que é mais sazonal para você não ocupar muito espaço no seu estoque em casa ou, enfim, no seu escritório que não está tendo muito espaço. Você pode apostar em trazer esses produtos por dropshipping. Ou seja, você vai vender sem precisar ter esses produtos em estoque. A pessoa vai comprar e lá a empresa que vai estar fornecendo o produto vai enviar direto para a pessoa final. Isso é uma ótima estratégia, inclusive, quando você está pensando em ampliar a sua gama de produtos em catálogo, tá? E testar o mercado em algum momento. A quinta dica é você apostar em produtos que estão fora desse radar dos mais vendidos. Porque muitas vezes eles acabam tendo uma concorrência menos intensa. E isso pode significar custos publicitários mais baixos para você e uma maior margem de lucro para a sua loja. A sexta dica é para você prestar atenção às avaliações e aos feedbacks dos clientes. E não apenas ali na lista de produtos mais vendidos, mas em todo o mercado onde você está inserido. Isso pode revelar grandes oportunidades de você melhorar ou de você criar produtos que atendam aquelas demandas que não estão sendo atendidas hoje e que as pessoas querem. Então, quando você explora essas oportunidades além dos mais vendidos, você acaba tendo uma estratégia mais inteligente para diversificar e expandir os seus negócios. Então, esteja aberto aí a fazer essa exploração, a se adaptar e a buscar constantemente por boas oportunidades lucrativas que podem não estar imediatamente visíveis para você. Continue aqui com a gente assistindo ao vídeo completo com um dos maiores especialistas no tema da América Latina, o Bruno de Oliveira. Tchau, tchau. Bruno, são muitos marketplaces, né? Por que iniciar com o mercado livre? Mais da metade do e-commerce no Brasil é composto por marketplaces. Então, você vê aí, o mercado livre, americanas, Amazon, Magalu, Shopee, cara, todos esses aí juntos vão representar mais de 60% do e-commerce brasileiro. Talvez até mais 70%. é um mercado livre e o mercado livre e o mercado livre